Eu super recomendo a USP, o NBA USP Exalt. Eu acho que se tem dúvida, não fiquem, vão atrás, porque eu fiz muitas pesquisas em várias instituições, eu tinha algumas demandas específicas, eu queria unir a teoria com a prática. Ter aula com alguém que tem propriedade no assunto, te dá muita segurança, né? Então, acho que isso é o diferencial da USP, né? E aí é um curso que você fala assim, eu não vou ter, não vou me desapontar, né? Porque a cada momento que você vai passando as matérias, você fica, nossa, eu não acredito que eu estou tendo aula com essa pessoa. Meu nome é Cláudia Bartoschi e sou ex-aluna do NBA em gestão tributária da USP Exalt. Antes, eu tinha a visão de que um consultor tributário, tributário, uma analista tributária, ele era focado só na apuração de impostos e envio de obrigações para atender as demandas do governo, as exigências do governo. Após a conclusão do curso do NBA, ampliou muito a minha visão sobre a consultoria tributária. Hoje, esses profissionais, eles podem atuar nas decisões estratégicas da empresa, fazendo consultorias mais complexas, reduzindo custos através de um excelente planejamento tributário. O mercado, ele está superaquecido, existem muitas demandas e carência por profissionais com uma visão e um foco mesmo no estudo, né? Hoje, pessoas que gostam de ler e de buscar informação, eu acho que tem muita procura no mercado. Umas duas, três vezes no mês, eu recebo abordagem de interesse no meu currículo. Então, está bem aquecido, principalmente com a reforma tributária. O trabalho do departamento fiscal é essencial para isso, né? É o departamento responsável pela apuração correta dos impostos, pelo envio das obrigações fiscais, né? E isso contribui muito com a maximização dos lucros, porque apurar da forma correta impacta tanto não pagar impostos a mais e nem a menos, né? Nem fraudar o físico. Então, é um departamento de extrema importância para os negócios da empresa, a legislação brasileira. É complexa, é desafiadora, requer muito estudo, muito, muito foco. Existem várias interpretações. Dentro do curso, eu tive acesso a um departamento que eu não tinha tanta atenção, que é o CARF, né? São câmaras julgadoras. E a gente vê que dentro do próprio governo, há divergência de interpretação na legislação, né? E isso é o que traz a complexidade para o nosso dia a dia, né? Então, é... E a gente tem que tentar fazer da melhor forma possível para não onerar a empresa, para ela ganhar competitividade no mercado. A gente precisa analisar o mercado, né? Como que ele encara essa tributação. Tem que ter paixão por regras, por legislação, por processo. É uma carreira que precisa de muito foco, não pode ter erro, então tem que ser uma pessoa muito focada e gostar, gostar de estudar e estar sempre se atualizando. Eu sou contadora, né? Possuo meu CRC ativo. Eu sempre trabalhei em escritórios e fazendo as duas demandas. Mas eu sempre tive a paixão pela área fiscal. Faz 25 anos que eu estou nessa área. Então, assim... Eu tenho prazer, né? Eu faço tudo com muito prazer. Então, quando eu pego uma nota fiscal, quando eu pego uma declaração, eu vejo que eu faço a validação, que está tudo correto, é uma satisfação imensa, né? É uma sensação de dever cumprido. A contabilidade foi a minha formação básica, né? Pra gente ser um bom consultor, a gente precisa ter um alicerce. E eu entendi que a contabilidade era o que me daria, né? O maior subsídio aí pra estar exercendo. O MBA me trouxe isso. Fazer consultorias mais complexas e completas, né? E pra gente ser o mais assertivo possível aí na questão de custo, né? De maximizar o lucro. Me trouxe o olhar do planejamento tributário. Hoje a gente inicia o trabalho, não depois. Não é o departamento comercial que vai lá e pensa no negócio da empresa. Ele começa, né? Pensar e vem pra área fiscal fazer toda essa gestão desses impostos, né? Fazer as pesquisas, ver qual vai ser o impacto nos negócios, se é rentável, né? Eu super recomendo a USP, o MBA e o USP Exalt. Eu acho que se tem dúvida, não fiquem. Vão atrás. Porque eu fiz muitas pesquisas em várias instituições. Eu tinha algumas demandas específicas. Eu queria unir a teoria com a prática. Eu queria ter acesso a profissionais que são autoridades no assunto, né? E queria também um curso que fosse acessível financeiramente, né? Então, e a USP Exalt que atendeu todas essas demandas, todas as minhas expectativas. Então, assim, eu super recomendo tanto trabalhar na área fiscal quanto fazer o MBA. Eu acho que, assim, contribuiu muito com a minha carreira, né? Com o meu desenvolvimento profissional. Então, eu sou super fã, né? De toda a equipe, né? De professores, de mediadores. Foi incrível. Foi uma jornada muito desafiadora. Um tempo de muita dedicação, de muito empenho. Mas que valeu a pena. Hoje eu tenho muita satisfação em falar que eu sou o USP Exalt. Então, eu acho que eu super recomendo. O MBA, ele me ajudou na questão de passar a fazer gestão dos impostos e não só operação dos impostos, né? Então, acho que foi isso que mais impactou aí, né? Olhar um imposto, não só depois que ele está pronto, fazer a consultoria antes. Antes de começar as operações, né? Vieram muitos exercícios. A gente tinha postilos, assim, muito completas. Muitos exercícios práticos. De casos, assim, de contas mesmo, assim. De ter exemplos, né? De exercício. E complexos. Não era o básico, né? Eram situações bem complexas. E a gente teve todo o apoio, né? Dos professores. Então, eu acho que isso foi o que me diferenciou. A professora foi, assim, excelente. A professora do Cineia Santos. Sou super fã dela. Então, assim, ela foi muito importante. Professor Silvério das Neves. O professor Humberto Bonavides Borges. Então, assim, eles trouxeram a legislação brasileira, a gestão tributária, de uma maneira, assim, tão simples, né? Muito mais, assim, apesar da legislação ser complexa, eles transformam aquilo numa maneira tão objetiva, tão prática, que foi como, né? Eu falei assim, ah, é possível, né? A gente exercer essa função de uma maneira correta, sabendo entender a legislação, sabendo interpretar. Então, acho que eles foram pontos-chave. Eles facilitam, é uma maneira muito clara e objetiva de explicar, mas tem muita, muita teoria, tem muito embasamento legal, que é o que a gente precisa, né? Então, acho que é a junção do embasamento legal junto com a prática, junto com autoridades no assunto. Eu acho que isso faz muita diferença. Você ter aula com alguém que tem propriedade no assunto te dá muita segurança, né? Então, acho que isso é o diferencial da USP, né? E aí é um curso que você fala assim, eu não vou ter... não vou me desapontar, né? Porque a cada momento que você vai passando as matérias, você fica, nossa, eu não acredito que eu estou tendo aula com essa pessoa. E assim, os professores estão super solícitos. eles compartilham o conhecimento deles ali, de forma assim, generosa, né? Então, acho que isso é o diferencial. O tempo todo acessível, a gente tinha um canal de comunicação, se era assistir a aula online, estava o tempo todo ali. Se o professor não dava tempo de responder as questões ali durante a aula, eles mandavam um questionário, depois divulgavam a pergunta e a resposta para todo mundo. Então, não teve dificuldade, foi bem tranquilo. Eu sou super fã do Ensino à Distância Online. Hoje busco cursos, se compro sempre online, porque me traz a praticidade para o dia a dia. Eu conciliei mais no final de semana. Durante a semana era uma rotina bem intensa, eu não tinha tempo, então eu reservava o domingo, mas ali eu passava o domingo todo assistindo a aula. O bondo online e gravado, que é o caso, é que você volta no vídeo quantas vezes você precisar. Não entendi, eu volto, não entendi, eu anoto, né? E o material muito rico também, né? Então, eu acho que foi essencial o online, porque eu pude conciliar uma intensa vida durante a semana de trabalho, de casa, de família, de bichos que eu cuido. Então, eu pude conciliar tudo isso por poder fazer no meu horário, no melhor horário que me atendia, né? Foi muito desafiadora, né? A jornada. E só foi possível por causa do apoio da minha família, né? Do meu esposo, o Ricardo, do meu filho, o Gabriel, que eles acabaram atendendo as demandas, as tarefas de casa, né? Eu sou apaixonada pela natureza, pelos meus bichos. Na época, a gente tinha cinco cachorros e dois cavalos. Então, assim, o apoio deles, né? Para eu estar suprindo toda essa necessidade da casa e poder estar focada, né? No dia da semana e no curso, foi essencial. Então, devo muito a eles também. Comemoramos muito, porque foi, assim, uma conquista. E foi uma comemoração familiar. E quando eu cheguei também no escritório, todo mundo comemorou junto, porque eu não fui trabalhar e todo mundo sabia o porquê. Então, quando chegou, estava todo mundo ansioso. E aí, porque já tinha passado aquele medo para todo mundo? Aí, foi muito legal, porque todo mundo comemorou junto, choramos juntos. Então, foi muito legal. E aí, Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.